Boa noite, meu nome é Júlia Pereira Bela e estarei apresentando o relatório final de iniciação científica. Minha orientadora é Eliane Maria Vieira e o tema é a atualização e aprimoramento do mapa de vulnerabilidade ambiental da bacia do rio Piracicaba para o ano de 2021, apresentando a vulnerabilidade potencial e emergente. Bom, a área de estudo é a bacia do rio Piracicaba, uma sub-bacia da bacia do Rio Doce, no estado de Minas Gerais. A área é de 5.465 km² e apresenta cerca de 800 mil habitantes. Bom, a bacia, a preservação da bacia é de extrema importância, uma vez que ela serve de abastecimento para importantes atividades, principalmente a industrial, serviços da população e agropecuária. Os objetivos são atualizar o mapa de desocupação da bacia para o ano de 2021, realizado em cooperação com outras ICs em andamento, levantar ou gerar os dados e mapas componentes da vulnerabilidade ambiental e gerar e analisar os mapas de vulnerabilidade potencial e emergente. O levantamento e análise desses dados atuais das potencialidades da bacia, principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos, é fundamental para caracterizar regiões de maior vulnerabilidade, compreendendo as limitações de recursos e instabilidades, permitindo um diagnóstico mais preciso que auxiliará na tomada de decisão. Em relação ao referencial teórico, foi realizado um estudo sobre a fragilidade ambiental, vulnerabilidade, causas e consequências e uso e ocupação do solo. É importante a descrição de estabilidade potencial, a qual se caracteriza pela suscetibilidade natural do ambiente a ser mais impactada por danos, por danos ambientais e a instabilidade emergente, além de considerar esses fatores naturais de geologia, pedologia, também considera as modificações não naturais ocorridas no ambiente, principalmente vindas por ações antrópicas. Bom, foi realizada a atualização com sucesso. Os mapas de solo, geologia, germofologia, declividade, precipitação e uso e ocupação do solo da região foram reclassificados para gerar os mapas de vulnerabilidade potencial e emergente e foram reclassificados com base nessa tabela, no qual as características foram associadas a diferentes índices, onde o 1 é o mais baixo na cor azul e o 5 o mais alto na cor vermelha. Aqui tem-se o levantamento dos mapas utilizados, os mapas reclassificados e aqui os mapas finais de vulnerabilidade potencial e vulnerabilidade emergente. Nota-se que essa região verde aqui é a região de floresta, região de mata em relação ao uso e ocupação do solo e se apresenta bem fragmentado. Essa fragmentação pode ocasionar uma intensificação em processos erosivos, em processos de grande impacto ambiental. Nota-se, principalmente na região sudoeste da bacia, graus de vulnerabilidade mais altos, principalmente nessas cidades, nesses municípios de Santa Bárbara, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas e também aqui na região do Rio Piracicaba, onde se concentra a nascente do Rio Piracicaba. Essas áreas estão fortemente associadas com mineração, solo exposto e atividades agro-silvopastoriz. Bom, conclui-se então que a utilização de ferramentas de geoprocessamento para análise integrada dos mapeamentos foi adequada. Os fatores analisados coincidiram para elevar a fragilidade ambiental em determinados municípios do local, citando-se Santa Bárbara e Barão de Cocais. Também é importante dizer a necessidade de estudos em volta dessa região, uma vez que eles também podem apresentar altos graus de fragilidade ambiental e descreve-se também a importância da fiscalização, medidas preventivas e mitigadoras dos impactos e eficiência na gestão ambiental, a fim de prevenir o aumento de complicações ambientais futuras. Bom, agradeço ao órgão de fomento CNPq, a minha orientadora Iliane e aos meus amigos e colegas pelo auxílio durante o trabalho.